Oi gente, olha hoje a gente vai preparar uma queijadinha. Daquelas receitinhas que eu sempre falo, mistura tudo, põe no forno e tá pronto. Ela é deliciosa, poucos ingredientes, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o sabor dela, então pode fazer e depois me conta, tá bom? Vamos lá? Então gente, vamos começar a preparar aqui a nossa receitinha? Ela é bem simples, a gente só vai misturar os ingredientes, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, os dois ovos e vou misturar, não vou bater, tá? Só vou misturar e misturar a gema com a clara. Ó, misturou, eu vou acrescentar o leite condensado. E misturar também. Então depois do ovo e do leite condensado misturado, eu vou colocar aqui o queijo parmesão ralado, tá? Que eu tô usando desse aqui, ó, comprei de saquinho mesmo, tá? E vou usar, vou botar aqui o coco ralado também, que eu tô usando o coco ralado fresco, tá? Um copinho, ó, deixei até pra vocês verem, ó. Aqui tem mais ou menos uns dois saquinhos, se vocês quiserem usar do saquinho, e vou misturar aqui. Só isso, só vou misturar e o nosso creme tá pronto. Então gente, olha, eu tô aqui com as forminhas de cupcake, tô usando essas de cupcake mesmo, tá bom? É grande, eu não sei quanto vai dar, eu vou preencher agora com o nosso creme, tá bom? Vocês podem usar forminha de empadinha também, se vocês não tiverem essas assim, tá? Se vocês não tiverem essa roxa aqui, tá? Mas tem que colocar essa daqui por dentro. Agora é só colocar o nosso creme aqui. Então gente, olha, eu coloquei o creme, tá bom? Deu pra fazer 10, tá? Conforme eu disse, a minha forma é grande. Então, ó, o forno já está pré-aquecido uns 10 minutinhos, 180 graus, eu vou colocar lá pra assar. Até que a gente olha assim em cima e já esteja coradinho, tá bom? Quando eu voltar, eu digo quanto tempo o meu ficou, tá? Volto já já. Então gente, olha, acabei de tirar do forno, tá bom? 40 minutinhos lá, tá? Olha como é que ele fica lindo. Eu coloquei essa forma aqui por baixo, porque a minha é de silicone, então tava muito difícil de levar pro forno, tá bom? Vocês podem botar também, se vocês precisarem, não tem problema. Agora eu vou deixar só ele esfriar um pouquinho, pra eu poder tirar eles daqui, tá bom? Mas tá cheiroso. Então gente, olha, nossa crejadinha tá pronta. E o que que é essa receita? Maravilhosa, ela tá cheirosa. Foi muito simples, não foi? De fazer. Misturou tudo, botou no forno, tá pronto. Vou mostrar pra vocês, olha, como é que ela tá molhadinha. Olha, ela ainda tá quente. Olha isso, ela não tá ressecada. Gente, vocês precisam fazer, tá bom? Me conta como é que ficou a de vocês, me conta se vocês gostaram. Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo do vídeo, compartilhar com os amigos. E se você tá assistindo a nossa receitinha e não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí